Eu disse que tem que morar na roça, daí daí é só descer um morro. Oxe, você tacou lá? Eu falei que você sai daí, sai daí. Eu não sei. Falou, mas a galera não bateu. Não bateu. Você bateu, levanta. O bom, Inês, você pode bater. Não bateu ali, ué. Não bateu. Não bateu. Não bateu. Não tem nada no bolso. Não bateu. Mão de Aco no Fernando Iniciou o culto Lendo Mateus 28 e 19 Onde tem a ordenança do batismo Dizendo ide por todas as nações Batizando-as em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Lendo Mateus 28 e 19 Batismo realizado pela Igreja Pentecostal Unidos pelo nome de Jesus Fundador e presidente Pastor Francisco Fortuna Lendo Mateus 28 e 19 Lendo Mateus 28 e 19 Estou autorizado a tirar foto Está aparecendo um monte aqui Deus ama você E eu amo também Por isso é que eu estou sempre a lutar Com Cristo meu Senhor sempre a lutar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre viverei E viverá E você Que anda neste mundo sem razão Por seu irmão Por seu irmão Viver E viverá E viverá Igreja Pentecostal Igreja Pentecostal Que meus olhos abriu E agora me alegre em sua luz E agora me alegre em sua luz O que define uma igreja unicista? Define a sua crença num único Deus Cujo a pessoa é Jesus Cristo Jesus a única pessoa expressa da imagem de Deus Pela pessoa de Jesus a única pessoa conhecemos O Espírito de Deus Jesus Jesus nosso Senhor Deus em forma humana Mostrou seu grande amor e piedade para conosco Nos comprando Um sacrifício na cruz do Calvário E mais uma vez Estamos reunidos Para aqui realizar o batismo De mais um ex-paganismo Uma pessoa que antes seguiu uma fé chamada Trindade Recebendo um batismo religioso nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo Aonde nenhum nome foi invocado Hoje a irmã Simone Receberá em sua vida o nome do autor da vida Jesus O único e verdadeiro Deus Igreja Pentecostal Unidos pelo nome Jesus Mauá, São Paulo Batizando pessoas No nome do único Deus verdadeiro Jesus Cristo Amém 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 Até chegar aos altos céus Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Passar uns dias em Jesus, amém Aleluia, aleluia! Mas esses pensamentos Podem ser em vão Eu quero que Jesus Tocar em suas mãos Imagina igual Ouvindo eles isso Compundiram-se em seu coração E perguntaram a Pedro E aos demais apóstolos Que faremos nós, garotos, irmãos E disse-lhe Pedro Arrependei-vos de cada um de vós Seja batizado em nome de Jesus Cristo Para afetando os pecados Recebereis os dons do Espírito Santo Aleluia! Amém! 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 E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe de Deus, e este foi ter de noite com Jesus, que tu fazes se tu não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nossa irmã Simone, então ela quer entrar, ela vai entrar, a partir de hoje, em nome de Jesus, vai estar preparada a sua entrada nos céus, e todos aqueles que um dia querem entrar nos céus, tem que nascer da água e do Espírito, né? Vamos ter colocado aqui as palavras do Senhor Jesus, não são palavras nossas, mas todos aqueles que tem essa atitude, é pelo qual o Espírito do Senhor a revelou a palavra, e abraçou, graças a Deus, a sua salvação está garantida, no tempo que ela ficar nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus pés pesquisarão, Senhor, o Senhor, o Senhor te abençoe, não te abençoe, domina, no tempo que ela for, já não sou nem mais eu, meus sonhos, te abençoe, não te abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Amém! 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 conhecido, e nesse momento eu chamo a atenção de todos, grandes e pequenos vocês fiquem com seus ouvidos bem atentos para ouvirem a palavra de Deus, porque naquele dia, a palavra de Deus nos diz que o Senhor não terá ninguém por inocente, ah, mas eu me escondi onde é que você está escondido? Onde é que você quer se esconder então, mas o Senhor chama para que nós venhamos para a luz a qual é Jesus, né? Amém, amém Jesus. Então, grandes e pequenos fica atento a palavra de Deus dessa manhã, né? Que diz Atos 22,16, e agora porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor, amém? Oramos, grande Deus e eterno Pai Amém Jesus. Obrigado em nossas vidas a cada dia, Senhor mas nós queremos que tu vai ajudar e te nos ajudar até os dias de hoje Então, o Senhor Jesus chegou aqui no livro de Mateus 24,14 e diz, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo e em testemunho a todas as gentes e então virá o fim Então, nós vemos que Jesus citou o evangelho do reino Será? Agora nós nos indagamos a nós mesmos Será que este mundo está pregando o evangelho do reino? Então, sabemos que é dessa forma O evangelho genuíno, um evangelho sem mistura Então, é esse o evangelho que o Senhor deixou Não tem duas verdades Não tem uma verdade Então, eu estou certo do meu jeito, eu estou certo do meu jeito Não, o jeito é Jesus Amém A verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Ele está se revendo, eu sou o Pai Ainda, nós vemos que Felipe, ele cai na besteira De perguntar, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta E Jesus diz para ele, ô Felipe, não estou há tanto tempo convosco Que você não tem me conhecido Quem vê a mim, vê o Pai Quem vê o Pai, vê a mim Como diz, tu mostra-nos o Pai Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim Lógico, ali estava o tabernáculo de Deus Aquele véu de carne Onde o Espírito Eterno habitava E nós vemos que um certo homem, Moisés Ele diz que queria ver a face de Deus E o Senhor falou, olha Moisés Homem nenhum verá a minha face Mas você vai para aquela penha Quando eu passar, você vai me ver pelas costas E Deus passou ali através de quê? Através do anjo, uma teofania E Moisés viu a glória de Deus Aleluia Então, o povo daquela época Viu Deus através daquele véu de carne O Cristo, o sacrifício Então, nós vemos que no passado O homem pecava E era feito um sacrifício Alguém tinha que morrer Mas diz que Deus se cansou disso tudo E fez um sacrifício eterno De uma vez por todas Não é verdade? Então, ele criou o seu tabernáculo No vento daquela mulher E ali onde Deus se morava E ali Deus teve condições de gerar sangue Porque o Espírito não tem sangue Não é verdade? Jesus chegou no livro de Lucas 24, 39 Quando ele apareceu ali para os seus discípulos Eles ficaram um pouco atemorizados Vê que ser o mesmo Vê que o Espírito não tem carne Nem tem osso Se não tem carne, não tem osso Não tem sangue Deus precisaria de gerar sangue Mas para isso Deus, ele é o Deus Criador dos céus e da terra Aleluia É um Deus que tudo pode fazer Então, Deus fez Criou o seu tabernáculo Agora sim Deus teve condições de gerar sangue Para resgatar o seu povo Quando nós chegamos no livro de Atos 20, 28 Nós sabemos que ali foi sangue do Espírito Que foi derramado sobre a face da terra Então, graças a Deus Que o Senhor tem nos dado o entendimento Jesus chegou no livro de Mateus 11, 27 Ele diz Ninguém conhece o filho a não ser o pai E ninguém conhece o pai a não ser o filho E aquele a quem o filho quiser revelar Então, se o homem não tiver revelação Ele nunca vai compreender quem é Jesus Ele nunca vai professar que Jesus é o único Deus Mas é através de revelação E graças a Deus, dessa manhã A irmã Simone também Ela foi revelada A seca do único Deus É o Deus Criador dos céus e da terra E vemos as suas manifestações Não é verdade? As suas várias manifestações E uma dessas várias manifestações Nós sabemos que esse Deus Ele se manifestou lá no princípio Como o pai dos seus filhos Na redenção, o Cristo, o sacrifício E na consolação Que hoje Ele está em nosso meio Como Espírito Consolador Não três pessoas Como o mundo entende As três pessoas distintas Da Santíssima Trindade Isso não existe Na verdade Isso é um conto Que através dos tempos Veio se percutindo no meio do povo E hoje está aí Mas o verdadeiro evangelho O evangelho do reino Não permite Que nós cremos Além de um Deus Nós vemos Que o Senhor Jesus Ali chegou nos evangelhos Diz que ninguém pode servir A dois senhores Quanto mais três e quatro E por aí afora Ao ar de agradar um e amar o outro E aborrecer um E dessa forma Então nós somos um povo Que cremos no único Deus E seu nome se chama Jesus Cristo Amém Graças a Deus Então nessa manhã Nós já ouvimos O pastor Luciano Que falou acerca da palavra O evangelista O presbítero Sobre Nicodemos O Senhor deixou ali bem claro Nicodemos diz que era príncipe Dos judeus E ele foi ter com Jesus De noite Porque para ele Na qualidade Dele Na sua posição Ele se sentiu envergonhado Alguém viste ele De ter com Jesus Mas ele foi de noite Mas chegou lá Estava alguém E ele é a luz Aleluia E ali falou para ele Olha Nicodemos Tu sendo príncipe dos judeus Não sabia essas coisas Então nós sabemos Que Jesus falou Aquele que é nascido da carne É carne Mas aquele que é nascido Do espírito É espírito Então aquele que não nascer Da água E do espírito Não pode ver o reino de Deus Não adianta Ninguém tentar se esfaçar Não adianta Ninguém Se esconder Mas tem que nascer Da água E do espírito Né Senão Não vai ver o reino de Deus Nós vemos que Jesus Chegou no livro de Mateus É 721 Ali a seguir Muitos naqueles dias Me dirão Senhor Senhor Em teu nome Eu expulsei demônio Eu curei os enfermos E Jesus vai dizer bem claro Apartaivam de mim Porque eu não vos conheço É É Deus Jesus não vai reconhecer Alguém fora da sua palavra Não Ele vai reconhecer Os seus filhos Aqueles que receberam O seu nome Glória a Deus No batismo Fomos sepultados Em nome Do Senhor Jesus Cristo Então É esses que ele vai reconhecer E guardaram a sua palavra Né Aqueles que receberam E guardaram A sua palavra Porque nós sabemos Que nós Recebermos o nome Do Senhor Jesus Cristo No batismo E nós não guardar A sua palavra Né Então Jamais Nós vamos ver A face de Deus É verdade É A palavra de Deus Aqui no livro Segundo os Coríntios Se eu ler Né É Capítulo 5 Versículo 17 Assim que Se alguém está em Cristo Nova criatura É As coisas velhas Já passaram Eis que tudo Se fez novo Né Então irmão Simone Esse Deus Ele não vai levar O tempo Não levou o tempo Meu Do pastor Luciano Dos irmãos Estão aqui Não vai levar O tempo da irmã O tempo da ignorância Quando nós Estávamos lá fora Não é verdade Fazendo coisas Que não é Que não é agradável Os olhos de Deus Mas diz que o Senhor Passa uma borracha Amém Apaga tudo Daqui para frente Nós vamos andar Em novidade Em vida Né Obrigado É Pregando esse evangelho É Crendo que o Senhor É o único Deus E aguardando É O grande aparecimento Do grande Deus Sem o nosso Senhor Jesus Cristo Né Então graças a Deus Então Nós vamos estar Fazendo uma oração Deus Vamos tentar Arrachando a água E o evangelista Vai estar recebendo A nossa irmã Simone ali Vai estar conduzindo Até o local Tá bom Então É dessa forma E nós sabemos Que a palavra de Deus Nos diz É Ainda quero estar deixando aqui No livro de Romano Seis Três e quatro Ou não sabeis Que todos quantos Fomos batizados Em Cristo Jesus Em Jesus Cristo Fomos batizados Na sua morte De sorte que Fomos sepultados Com ele Não com eles Com ele Né Pelo batismo Na morte Para que como Cristo ressuscitou Dos mortos Pela glória Do Pai Assim Andamos Nós também Em novidade De vida Amém Então a nossa irmã Sinona Daqui para frente Vai andar Em novidade De vida É Nós sabemos Que se nós Buscarmos A face do Senhor Esse Deus Tem bênção Para todos nós Tá bom Aleluia Graças a Deus Irmã Simone Você está disposta A receber o nome Do nosso Deus Senhor Jesus Cristo Né Isso A igreja testemunha Né Então Mais outra pergunta Você está disposta A andar Com Jesus E a pregar Esse evangelho Do reino Está disposta A renunciar A qualquer outro Tipo de evangelho A crença Na trindade E se reverenciar A essa parava Amém Então tá aí Né Então graças a Deus Deus abençoe Nossa irmã Simone Então não adianta Né Jesus A palavra de Deus Nos disse Se nós negarmos A ele Verdade Verdade Então como é que eu nego Jesus É tantas formas que o homem nega a Jesus É nos seus atos É na sua crença Pense que não O homem diz que Jesus é o único Deus Amanhã ele já está crendo Em outro Em outros deuses É Negou Né E naquele dia Jesus vai negar É Falou não Não te conheço Tá bom Então Mas é para aqueles que perseveram na verdade E a verdade é Jesus Amém Oramos O amor O amor O que você tem Você é o ser Você é o bem Tão importante para Deus Ainda de ficar sofreu O amor chegou Esse seu confesso Se é tua bênção Não é ninguém Eu venho falar O valor que você tem Eu venho falar O valor que você tem Ele está em você E é algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo Se move em você Eu quero Quero que valorize O que você tem Você é o ser Você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofreu O amor chegou Este seu confesso O Espírito Santo Dizendo às vezes Que não é ninguém Eu venho falar O valor que você tem Eu venho falar O valor que você tem Eu venho falar O valor que você tem Eu venho falar Glória a Deus Santo de Israel Aleluia Aleluia Bendito é o teu nome Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus! Você quer conferir se a água está quente, está fria? Eu já sei que está fria. Eu já sei que está fria, eu já sei que está fria. Eu já sei que está fria, eu já sei que está fria, eu já sei que está fria. E disse-lhe, Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Eu já sei que está fria, eu já sei que está fria. Ao fim da Aralita lá no céu tu estarás, o poder vindo, o que se vestirá. Aleluia! 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 Esta vida Cristo acharás, ao fim da vida lá no céu não estarás. Ao ouvir o prato, veis que Cristo vem, deixe preparado pra dizer amém. Ao ver teu vestido, clara é tua luz, canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é tão bem, tudo está feito, não demores bem. Não se troca, veis que tu acharás, ao fim da vida lá no céu tu estarás. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É tremenda! Aleluia! Aleluia! Vamos Luz! Aleluia! 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 Valeu! Aleluia! 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 Os portões celestiais Somos anjos Para sempre estar Vejo o rio Vem ao lado Vem ao meu reino Cantando o rio Vem ao coração Vem ao coração Vem sempre E nunca mais tocar Vem ao coração Vem ao coração Vem ao incêndio E nunca mais voltar Vem ao coração Tira a outra Mais uma Vem ao coração Vem ao coração Os portões Celestiais Com os anjos Para sempre E nunca mais E nunca mais voltar Vem ao coração 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 Eu quero ver, nessa igreja o fogo descer Receba esse fogo agora, e é nessa hora que eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver